e começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman bom dia hoje é 8 de maio de 2021 está começando mais uma edição do programa 20 minutos internacional nossa convidada do dia é Florence Pozanski, ela é dirigente nacional do partido de esquerda principal animador do movimento França em submissa pela qual Jean-Luc Mélenchon disputou as eleições presidenciais alcançando 11% dos votos em 2012 e quase 20% em 2017 cientista política e engenheira civil morou no Brasil por quase 10 anos militando pela democratização dos meios de comunicação e representando o seu partido desde já agradeço aos que se tornarem membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fizerem uma assinatura solidária em nosso site a imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver também agradeço aqueles que acionarem o sininho ou derem like nesse vídeo são ações que ajudam a ampliar nossa audiência e a receita publicitária bom dia Florence e muito obrigado por aceitar o nosso convite Bom dia Breno, muito obrigada mesmo por me convidar um programa que eu já assisti bastante então é uma honra estar aqui agora como convidado participando Florence, a França caminha para eleições presidenciais em abril de 2022 muitas pesquisas indicam que Marine Le Pen da União Nacional antiga frente nacional de extrema direita teria fortes chances de vitória você concorda com esse prognóstico? Bom, eu não sei se o resultado mais importante da nossa conversa seria saber quem vai ser o próximo ou a próxima presidente o que é fato e que eu acho que a gente pode começar a refletir sobre isso é que a gente está assistindo a uma facização real da sociedade francesa em um quadro assim, nós avaliamos como proto-fascista por vários fenômenos que inclusive a pandemia acelerou agora a campanha eleitoral, como sabemos, é um processo grande, longo que demanda vários momentos e chama também vários momentos que a gente ainda não conhece então não posso te confirmar isso, espero que não mas nós estamos assistindo sim a esse fenômeno e a gente pode conversar sobre isso muito para detalhar todos esses aspectos Como é que você identifica esse fenômeno? Onde é que esse fenômeno da fascização se manifesta? Quais são as origens e as características desse processo? Sim, digamos que dizer que esse fenômeno se traduz só pela expressão de um partido que seria o partido da Marine Le Pen, o Rassemblement Nacional é claramente algo muito redutor e essa fascização, ela se traduz em vários aspectos da sociedade nas atitudes do governo que hoje se considera o principal projeto alternativo ao projeto da extrema direita a gente pode voltar sobre isso mas principalmente também em vários aspectos de comportamento da sociedade e dos meios de comunicação eu posso, por exemplo, dar um exemplo assim que é muito preocupante na maneira como a opinião pública está sendo pautada em torno de um novo termo não é tão novo assim, já na verdade tem mais de 10 anos mas ele está sendo utilizado hoje na mídia francesa pelos comentaristas franceses, pelos políticos inclusive também de esquerda franceses, que é o termo de islamo-esquerdista não sei se já chegou islamo-esquerdista não, eu não conheço ou seja, nosso movimento, principalmente para definir, está sendo taxado de islamo-esquerdista o que quer dizer essa palavra tão estranha? islamo-esquerdista é então a associação do palavra esquerda e do que tudo tem a ver com o conceito de islam um contexto de ameaças terroristas permanentes ou seja, as pessoas que são taxadas de islamo-esquerdista são pessoas que por denunciar o racismo por denunciar as discriminações contra uma parte árabe da sociedade são considerados potenciais aliados dos terroristas islamistas e aí você cria essa associação de ideia e você repete isso continuamente até que as pessoas consideram que qualquer pessoa que vai questionar essas discriminações se torna simplesmente um islamo-esquerdista isso nos lembra alguns outros conceitos que a França conheceu que eram os judeu-bolcheviques na época pré-segunda guerra mundial que a gente sabe o que deu então retomamos um conceito desses onde por exemplo quando se fala de laicidade que é um dos pilares fundamental que faz parte da da construção política republicana que permitiu acabar com as guerras de religiões entre católicos e protestantes principalmente que mataram milhões de pessoas na história mas a visão de laicidade hoje por exemplo ela está sendo utilizado pelos defensores da extrema direita como uma visão que simplesmente recusa qualquer expressão da diferença então você tem casos por exemplo de pessoas que impedem mulheres com véu por exemplo mães de acompanhar seus filhos na escola ou fazer acompanhar os filhos em trilhas de crianças fora isso em nome da laicidade está sendo permitido entre aspas então isso para você dizer que os islamos esquerdistas né retomando esse discurso seria aqueles que tolerariam isso eu não vou dizer que esse discurso ele é geral porque a gente ainda tem várias pessoas que mantém e que sabe fazer a diferença mas o que é impressionante é ver como que essa esse insulto se soltou e se tornou alguma coisa muito fácil de se cunhar os inimigos esse por exemplo é um exemplo assim a gente pode partir daí eu tenho vários outros casos assim que eu posso trazer qual é a base social desse movimento de extrema direita que aparentemente ganha competitividade a ponto de eventualmente vencer as eleições quem que apoia o União Nacional o partido de Le Pen e a que interesses ele serve do ponto de vista econômico e social na França bom aí que está eu só queria ressaltar e é um pouco vamos dizer que esse projeto político dessa proto-facização da sociedade ele não quando fala em projeto político fala em termos teóricos não em termos de programa de partido ele não é o projeto de um partido só e a gente pode quando a gente fala faz a história do movimento de extrema direita a gente sabe que são um fenômeno social que embasa uma certa classe média que envolve também uma forma de massas com uma retomada aí de um de uma grandiosidade do país enfim isso é um projeto político definido do partido mas vai além do partido o problema é que a gente está numa polarização hoje capirapinada pelo governo Macron que entendeu que para ele ganhar a eleição nessa competição com ele e Marine Le Pen ele precisa pegar os votos dela ou seja ele precisa também se apropriar uma parte desse autoritarismo para conquistar esse eleitoral como sempre o projeto da extrema direita de fato isso é histórico ele se baseia na construção de divisões principalmente na destrução das capacidades de luta de classe da organização da classe popular então essas divisões são fáceis de se praticar a partir do medo do terrorismo do medo dos migrantes da crise social tremenda que estamos vivendo e do medo geral da crise sanitária mas isso está sendo trilhado também por ações claras do governo aí por exemplo eu vou falar de um dos instrumentos mais nítidos que tem demonstrado essa atitude que é a polícia hoje eu até assim pessoalmente até assustei porque eu deixei a França eu fui fazer as manifestações no Brasil onde eu peguei gás lacrimogêneas enxerguei a polícia militar e no início eu via essas manifestações eu ficava assustada eu voltei para o meu país e eu me deparei com situações piores e hoje é impossível você fazer uma manifestação sem ter o perigo de enxergar ou com confrontos policiais ou com pessoas presas militantes presos a gente tem inclusive muitos casos de militantes sindicalistas militantes do movimento social os famosos coletes amarelos que tem hoje vários problemas com a polícia então a gente tem uma um aumento do autoritarismo um descontrole assim da capacidade de proteção da sociedade que deveria aplicar a polícia e aí enfim você tem a prática de uma polícia que se empoderou nas ruas na sua função repressiva apoiado por uma série de aparato legislativo que facilita isso ainda mais eu acho que alguma coisa que chegou até o Brasil no final do ano passado foi uma polêmica muito grande de atender a demanda dos policiais de parar de filmar policiais nas manifestações eu acho que isso deve ter chegado aí ou seja os policiais na verdade estavam preocupados porque alguns sofriam ameaças pessoais com imagens deles que estavam indo para as redes então eles fizeram esse pedido esse pedido foi atendido pelo primeiro ministro que eu propus uma emenda que proibia que se pudesse filmar manifestações policiais que poderiam ser reconhecidos esse essa emenda especificamente não foi aprovada mas foi aprovada junto com esse pacote um outro pacote que se chama segurança global que permite o porte de armas fora do serviço que permite a utilização de drones generalizada em outra situação para fazer repressão preventiva e aí enfim esse empoderamento do instrumento policial é um dos outros fatores que mostra a facilidade que se tem a pensar a repressão da sociedade e isso não é o fruto do programa político de Marine Le Pen isso é o fruto do programa político daquele que se considera o principal adversário dela defensor da liberdade da democracia você está colocando portanto tanto o governo Macron quanto a extrema direita de Marine Le Pen como uma espécie de duas cabeças do mesmo corpo eles fazem parte do mesmo processo eu acho que isso vai além do contexto nacional é que eu considero que esse processo de repressão aí a gente vai numa reflexão global sobre o desenvolvimento do capitalismo que é que esse desenvolvimento de repressão das massas e de controle é hoje um modelo bem sucedido em várias situações do mundo e não diria só da França então nesse sentido é um caminho político claro que se envolve no processo de esgotamento das marchas de lucro enfim a gente não vai repetir aquela história que você sabe bem que o Operamondi abraça profundamente nessa discussão mas estamos também nesse acirramento agora eu não queria trazer esse quadro tão negativo porque estamos também num contexto de efervescência política forte estamos a véspera das eleições presidenciais numa situação de pandemia e de lockdown que nos impede vários encontros mas temos uma atividade do movimento social muito forte seja ela pelos coletes amarelos que estão continuando se envolvendo seja ela pela conjuntura política de vários fechamentos de empresas que tem feito que houve muitas greves e muitas mobilizações sociais algumas vitoriosas a mobilização pelo clima então o movimento social também está muito efervescente e esse vai ser o elemento principal que vai determinar o resultado das eleições presidenciais você acha que esse crescente autoritarismo a escalada repressiva eles são instrumentos para dar seguimento ao desmonte do estado de bem-estar social um desmonte que vem sendo operado há pelo menos 30 anos essa é a lógica com certeza e a gente tem visto isso desde esse desmonte do estado de bem-estar ele acontece há 30 anos inclusive ele acontece se a gente retomar o processo histórico já numa situação de um estado burguês que transformou várias conquistas sociais que foram pensadas ao sair da segunda guerra mundial como espaços cogeridos com o povo o próprio sistema da seguridade social que temos na França que hoje está sendo destruída aos poucos o Conselho Nacional da Resistência fez ele como um espaço cooperativo envolvendo a participação dos próprios trabalhadores em vários espaços isso já já não existe mais o sistema gerido pelo estado e pelos sindicatos isso já não é mais assim não a gente tem uma destrução de toda a participação popular nesses espaços e a gente tem o estado burguês que administra várias situações de direitos várias políticas públicas que permite uma forma de estado de bem-estar considerando a população como beneficiária e não como co-autora e co-organizadora desse processo mas enfim isso já é a situação que a gente tem mas dos dez últimos anos pra cá e tem sido profundamente acirrado com o governo Macron a gente tem o desmonte metódico de vários espaços principalmente do estado e do próprio funcionamento do aparato estatal como a transformação do sistema de funcionalismo público esse modelo de startup nation que faz que agora você não tem mais ministério você tem agências você tem recrutamento ou seja a permeabilidade com o setor privado dentro do estado aumentou profundamente consultorias particulares privadas estão sendo chamadas sempre mais para tomar decisões nas várias instâncias do topo do governo etc e você tem o desmonte de vários de vários serviços principais são direitos principais sociais a gente teve logo antes da covid e essa por enquanto está sendo parada uma reforma da previdência social que abria pela primeira vez na França a possibilidade de especulação por parte de fundos de pensão sobre o fundo da seguridade da previdência que a França é um dos últimos poucos países do mundo que ainda não abriu mão e não tem esse dinheiro da previdência disponível para os fundos de pensão então esse projeto de lei da reforma da previdência permitia isso a pandemia suspendeu vamos ver como é que vai ser provavelmente ele não irá para frente eu espero mas estamos agora discutindo uma reforma como é que fala em português desculpa do auxílio trabalho ou seja quando você perde o desemprego auxílio desemprego desculpa que vai precarizar ainda mais pessoas que trabalharam por poucos meses ali etc em situações precárias isso é assustador e o aparato repressivo ajuda para tetanizar a população e manter uma situação de correlação de força favorável à repressão e à a privatização desses direitos o movimento da Marine Le Pen ele defende essa mesma política econômica que é praticada pelo Macron aí que está a Marine Le Pen em 2017 conseguiu apresentar um discurso bastante paternalista diria assim no sentido da defesa das conquistas sociais a partir da narrativa que seria destinada aos franceses dos franceses claro um recorte é é a questão da nação mas nesse sentido ela se diferencia um pouco de outros modelos de extrema direita como por exemplo no Brasil que tinha um ultra liberalismo na sua maneira de considerar o Estado porém quando a gente olha as votações dos deputados seja eles no parlamento europeu ou na Câmara dos Deputados na França eles não estão se posicionando sobre isso então nem se queixando você vai na página do site do Rassemblement Nacional você não tem discussões sobre direito social você tem discussões sobre migrações sobre república sobre laicidade e sobre polícia esses são os temas que o site hoje você vai consultar lá você vê essas coisas mas de fato também não tem sido mas eu acho que na França também você não tem como ganhar a eleição se você discute o fim dos direitos sociais é impossível isso o próprio Macron não conseguiu falar isso porque quando ele fez a campanha ele dizia que ele era de esquerda e de direita ao mesmo tempo então mas provavelmente e é certeza que esse discurso caso a Marine Le Pen ganhe o as eleições nós entraríamos na continuidade desse avanço do neoliberalismo no Estado não tem dúvida agora a pandemia e a crise econômica levaram alguma inflexão por parte do Macron em relação a política econômica em alguns países por exemplo analistas registram que a pandemia e a crise econômica colocaram um pouco na berlinda as reformas liberais certas medidas de proteção o que aconteceu na França a França depois da pandemia é mais neoliberal ou menos neoliberal bom o projeto de lei da reforma da previdência foi suspenso tá sendo vamos dizer assim né então nesse sentido não conseguiu avançar houve um como nas últimas crises de 2018 uma discussão sobre um um plano enorme de investimento do Estado para retomar a economia ajudar as empresas então tá tendo uma aparência de muito dinheiro sendo gasto para ajudar a população que está em dificuldade mas a maneira com a qual esse dinheiro está sendo gasto é muito pouco preocupada pela defesa dos direitos ou seja hoje por exemplo a gente tem empresas grandes que estão fechando é indústrias com centenas de trabalhadores que estão fechando e que receberam dinheiro do governo dez anos atrás para se manter mas mesmo assim elas estão fechando estão admitindo centenas de trabalhadores também sem nenhuma preocupação sobre compensações ambientais hoje por exemplo semana passada saiu a notícia do que finalmente a indústria do petróleo está retomando os mesmos níveis econômicos pré-pandemia que boa notícia então eu não acredito que houve uma mudança no projeto político claro que o discurso em torno desse plan de rolão o plan de investimento contra a pandemia permite uma sensação de preocupações em relação aos direitos sociais mas o fato que por exemplo a lei do do auxílio desemprego agora está sendo retomada no contexto atual é uma provocação terrível para os trabalhadores qual é exatamente a mudança com essa lei do auxílio desemprego como é e como passaria a ser eu não compreendi bom na verdade ela vai dificultar ainda mais a possibilidade de você ganhar um auxílio desemprego total hoje a gente tem pessoas que tem contratos precários de dois meses três meses então nesse sentido ela aumenta mais os requisitos para beneficiar do auxílio e reduz a sua duração e aumenta cria mais compensações ou seja se você trabalhou um pouquinho ali você vai perder então é uma situação muito cruel e totalmente inaceitável numa situação atual onde a gente tem pessoas perdendo o emprego do jeito que a gente está vivendo Florentes recentemente um grupo de generais da reserva assumiram posições alinhadas a Marine ou abraçadas por uma Marine gerando na França pela primeira vez desde o início dos anos 60 eu acho algo parecido não vamos chegar a falar numa crise militar mas uma questão militar que surge acho que desde que o De Gaulle passou para a reserva todos os generais que haviam se manifestado contra a independência da Argélia não acontecia algo deste tamanho um grupo importante de generais que abraçou que alinhou com as ideias de Marine Le Pen o que representa esse episódio no momento político atual da França sim então eu esse o dia que essa carta foi postada que era o 21 de abril 2021 era de fato os 60 anos do que se chamou Le Pute de Generaux o golpe dos generais que foi impetrado na então Algéria francesa na própria capital Algê para reconquistar tentar reconquistar a autonomia francesa em torno dessa então colônia a diferença do que aconteceu é que eles não simplesmente escreveram uma carta como realmente se mobilizaram com armas etc mas foi abafado pelo De Gaulle que passou todos eles para a reserva no mesmo dia né é na verdade eles foram vencidos porque o Pute durou três quatro dias e o De Gaulle conseguiu se expressar politicamente e acabou que várias pessoas que estavam apoiando renunciaram e eles inclusive foram presos então foi a história nacional transformou assim conseguiu não mais dar legitimidade a esse projeto inclusive a descolonização e a independência da Argélia se perpetrou poucos meses depois e aí agora na data exata do Pute dos generais eles fizeram uma carta sim agora eles na verdade já tinham escrito essa carta alguns dias antes mas esse jornal Valores Atuais que é um jornal de extrema direita que já se manifestou várias vezes com publicações terríveis contra os direitos da democracia resolveu publicar essa tribuna nessa data lembrando também que 21 de abril no caso de 2002 é a data onde o Rassemblement Nacional então Front Nacional chegou pela primeira vez no segundo turno contra Chirac nas eleições presidenciais na época era o pai de Marine Le Pen Jean-Marie Le Pen grande militar envolvido na guerra da Argélia em prol da defesa da Argélia francesa então esses são símbolos assim que são importantes lembrar para contextualizar essa carta essa carta surpreendeu muito pelo seu teor porque ela não só denuncia a situação de aumento de violência necessidade de defesa da tradição da pátria guerra racial etc mas ela traz uma ameaça que é de dizer que se o atual governo não tem condição de resolver essa situação então eles se mobilizarão com os militares atualmente na ativa para e eu estou citando o texto proteger nossos valores civilizacionais e salvaguardar o nosso território se não isso for feito a guerra civil colocará um caos e as mortes se contarão em milhares a carta termina isso é algo muito novo e de fato muito preocupante na maneira de se colocar parece do clube militar aqui do Brasil sim inclusive você colocou os militares de pijama porque é algo que no Brasil é vocês sabem muito bem do que se trata infelizmente mas de fato aí que está a primeira surpresa é o teor dessa carta e a profunda ilegalidade que isso representa porque incidir militares que deem a responsabilidade de servir a nação a atuar politicamente de maneira independente é proibido por lei isso é definido com penas de prisão então esse é um contexto uma forma de autonomização assim desses homens que se tornaram homens políticos né esses generais são uma ventena de generais mas houve milhares de militares e alguns também militares da ativa que assinaram a carta foi aberta por assinatura durante quase dez dias no site e o governo se posicionou muito tarde e muito de maneira muito branda só depois de um tempo que eles começaram a recorrer a um tribunal da corte penal para julgar os militares principalmente da ativa então nesse contexto alguns dias depois a Marina Le Pen publica uma carta dizendo olha que legal vocês estão sendo abraçados pela minha causa e terá um lugar no meu movimento coisa inclusive que mostra a verdadeira cara do Rassemblement Nacional sendo que há anos ela tenta desconstruir esse passado militar do pai e essa imagem que o pai tem para tornar o partido do povo etc isso inclusive é uma jogada política muito muito forte por parte dela e a opinião política no geral não se posicionou muito nós na França Assumir fomos os únicos a redigir uma chamada uma tribuna inclusive para recorrer ao ao Conselho Constitucional para que haja de fato um posicionamento político penal depois isso tornou-se um caso começou a se discutir saiu inclusive uma pesquisa que foi muito mal interpretada saiu na mídia que 58% da população estavam apoiando essa essa carta coisa que não é tão verdadeira assim porque a gente também viu que nessa pesquisa uma grande parte da população ainda prezava pela democracia então a gente não está num contexto pré-golpe tipo o Brasil mas a gente está de fato numa situação onde parte da nebulosa ligada à polícia e às forças armadas assume hoje de maneira pública posicionamentos políticos extremamente autoritários e repressivos isso tem se dado pela autonomização de determinadas 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 grupos a gente sabe que há fileiras consideramos que somos minoritárias mas que há grupos neonazistas dentro da polícia dentro das forças armadas isso é conhecido e esses grupos hoje liberaram a voz e se sentem livres de poder expressar essa opinião então esse é o resultado desse contexto de protofacização na sociedade quem que são os inimigos desses generais seja eles estão fazendo essa carta contra quem bom é talvez seriam os islamoesquerdistas que a gente estava comentando inicialmente esse é o inimigo oculto os islamoesquerdistas é aí no caso os inimigos seriam os islâmicos os considerados terroristas que é sempre aquela maravilhosa ferramenta que a extrema direita tem para organizar a divisão política e aí os islamos esquerdistas são os aliados então se tornariam também os inimigos e todos os que defendem a liberdade de expressão isso inclusive num contexto político onde a gente tem prioridades sociais imensas como a defesa do sistema sanitário como a defesa do trabalho então você revê como que de maneira totalmente grosseira e nada original você retoma as mesmas os mesmos esquemas de produção dessa propaganda em torno do medo em torno da divisão em torno do inimigo oculto mas isso realmente num contexto de crise pode funcionar por isso a importância desse acirramento também em torno do movimento social para a defesa dos direitos então a gente está nessa brecha e é para isso que inclusive nós da França Sumis estamos trabalhando para desenvolver essa campanha você situou já como está se comportando a direita francesa seja Macron seja extrema direita como expressões políticas não as únicas mas as principais desse movimento de fascicização e a esquerda francesa você se referiu aos movimentos sociais ao movimento sindical mas a esquerda francesa já chegou a ter no país muita força se nós olharmos para 40 anos atrás exatamente 40 anos atrás se eu não me engano em abril de 1981 François Mitterrand foi eleito presidente da França o primeiro presidente socialista eleito na França a esquerda francesa naquela época tinha só a soma de socialistas e comunistas chegava a 41% 42% dos nossos se somasse as pequenas legendas de ultra esquerda alcançava algo muito próximo aos 50% se eu não me engano Mitterrand ganhou no segundo turno com 48% qualquer coisa hoje a esquerda francesa mesmo que somemos a votação de 17% entre a França submissa e o Partido Socialista dá 25% 26% e o Partido Socialista já não é lá muito de esquerda se agregarmos as pequenas legendas de ultra esquerda não bate nos 30% como se comporta a esquerda francesa e por que essa degradação eleitoral bom temos uma segmentação muito grande entre hoje a gente tem quatro partidos que pretendem participar concorrer a eleição presidencial pela esquerda a gente tem o Partido Socialista a gente tem a França Sumisa a gente tem o Ecologista e o Partido Comunista que inclusive declarou candidatura presidencial poucas semanas atrás nesse contexto atualmente as possibilidades de união são difíceis de enxergar Jean-Luc Mélenchon já declarou sua candidatura em base a um programa político claro e as outras estão disputando deslegitimando ela considerando que eles vão organizar umas prévias só que de fato todas elas estão querendo encabeçar o que seria a esquerda sendo que já não tem mais a esquerda quando a gente enxerga por exemplo o Partido Ecologista que tem declarado durante as eleições europeias que a ecologia é compatível com o capitalismo por exemplo você tem um grande problema na maneira com a qual você vai enxergar um programa político que quer superar esse modelo seria uma espécie de ecoliberalismo sim talvez exato e outras partes a gente consegue se unir mas vamos dizer que é um octopus e nesses aspectos que justamente busca também reconquistar determinadas partes do eleitorado de Macron inclusive isso fez que saiu um resultado bom nas eleições municipais das prefeituras várias prefeituras ecológicas inclusive concorreram com apoio de outras forças inclusive a função sumista sobre bom claramente a gente se a gente quiser fazer uma análise geral assim do porquê do declínio da esquerda a gente também não precisa correr muito longe para fazer a explicação nos anos nos anos 80 a gente tinha um processo ainda de organização de classe muito maior que faz que hoje a própria identificação com a com 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 pensamento de esquerda é totalmente diferente eu pessoalmente eu eu considero que militar hoje com a etiqueta da esquerda em busca de pessoas que se identifica com a esquerda usando a palavra esquerda não seja a principal ferramenta que nós vamos ter para ganhar um projeto político nós precisamos considerar que houve uma pulverização na maneira de se relacionar com as organizações de trabalho as possibilidades de organização política que há e responder a essas as demandas sociais da população a partir das organizações que elas têm quando a gente vê a uberização do trabalho os trabalhadores das plataformas quando a gente vê a grande maioria das pessoas que trabalham com terceirizadas você não tem como pensar dessa mesma maneira a organização de classe então isso é uma coisa que os movimentos políticos precisam se reorganizar e talvez nesse sentido a própria ferramenta de partido não seja a única que possa ajudar nesse processo e a gente inclusive viu a força que o movimento dos coletes amarelos teve nesse sentido e eu acredito que nós teremos vários outros episódios de mobilização com esse mesmo formato até as eleições presidenciais sim mas como é que isso se reflete no processo eleitoral porque se não houver algum grau de unidade de esquerda é possível impedir um segundo turno Marine Le Pen Macron você viu o que aconteceu em 2017 a França Assumis perdeu o segundo lugar por poucos votos se a gente tivesse tido essa união a gente chegava no segundo turno do PS se tivesse apoiado o Melanchon o Melanchon a gente passava na frente do candidato da direita então essa situação é uma situação ainda que precisa ser avançada e discutida há um há negociações acontecendo eu não faço parte delas então não tenho como te prever o futuro eu acredito que é preciso pensar em torno de um programa e de uma plataforma política comum clara você tem trajetórias políticas históricas principalmente na representação do Partido Socialista que defende uma certa legitimidade política enfim é bastante essa articulação é bastante difícil eu acredito que é preciso avançar e é preciso também sair da discussão dos aparatos políticos para pensar um movimento de massa e um movimento de organização então é por ali que acontecerá algum caminhamento político e a vitória outro problema se a gente quiser aumentar ainda mais a leitura crítica é a abstenção nós vimos isso nas últimas eleições inclusive não é um fenômeno só francês no Brasil apesar do voto obrigatório já vimos que isso também acontece ou seja você tem outro partido político que é o partido da abstenção que ganha hoje todas as eleições e essa é a grande discussão em torno da relação com a política e inclusive desse autoritarismo que a gente estava falando mais cedo qual que é hoje a legitimidade que as pessoas dão à democracia na sua realidade individual em termos de cidadão programaticamente como é que você situaria cada uma dessas quatro vertentes esquerda eu queria que você deixasse até o France en submiss o Partido de Gauche do qual você é dirigente para o final para nos explicar melhor mas o que representa hoje na esquerda o pensamento do PS você já falou um pouco dos verdes uma espécie de eco-liberalismo mas o que representa o Partido Socialista o que representa o Partido Comunista e o que representa o Partido de Gauche o Partido de Gauche no caso não está individualizado em relação a França insumis nós estamos acolhendo o Jean-Luc Mélenchon nas eleições só uma coisinha antes Florentes explica um pouco para mim mesmo e para os nossos internautas qual é a diferença entre Partido de Gauche e França insumis França insumis é uma coalizão ou é um outro partido França insumis não é um partido é um movimento político compõe a França insumis representante de outros partidos políticos inclusive comunistas inclusive outros partidos menores é uma coalizão a França insumis o movimento político o tema a definição seria essa diferente inclusive da frente de esquerda com a qual Jean-Luc Mélenchon concorreu em 2012 a frente de esquerda era sim várias organizações políticas juntas a coalizão clássica isso o movimento político é um movimento em que você tem a maioria dos seus integrantes que não são de outros partidos mas cidadãos envolvidos e é um movimento que tem a vontade de ser um trabalho mais de massa em torno da organização de ações de campanha de mobilização e o partido o partido de esquerda integra o movimento francês submissa ou apoia sim nós temos o partido de esquerda é um partido então que também tem suas finalidades que vão além das eleições desenvolvem uma teoria política que é ecossocialismo que é uma doutrina política de reflexões e nós consideramos que nossa estratégia eleitoral é essa de compor a França sumis para apoiar a candidatura do Jean-Luc Mélenchon o próprio Jean-Luc Mélenchon tem origem no partido de esquerda é o fundador do partido de esquerda e ele continua membro a definição ideológica sintética que você daria do partido de esquerda é um partido ecossocialista é a definição que nós temos nós somos um partido ecossocialista temos organizado desde o final do ano passado um processo internacional de reflexão em torno do ecossocialismo que a gente já chegou a convidar companheiros políticos do Brasil do PT do PSOL do MST da América Latina no geral estamos com esse processo de reflexão um âmbito para uma organização uma coalizão uma coalizão seria uma internacional ecossocialista vamos dizer uma rede internacional talvez a gente terá a possibilidade de conversar mais a respeito se você se interessar mas sobre voltando o Partido Socialista representa o que? Bom o Partido Socialista está em uma trajetória de descrescência a partir da vitória a última vitória do François Hollande tem perdido só para registro ele ganhou as eleições em 2012 isso antes do Macron e que era o ministro de François Hollande vão lembrar também e dentro o Partido Socialista é um partido de tendências que é importante lembrar diferente por exemplo do Partido Goste então você tem ali várias visões e vários movimentos políticos você ainda tem hoje militante do Partido Socialista e inclusive deputados que pautam um discurso razoavelmente próximo ao nosso politicamente mas de fato as tendências tendem o posicionamento político do Partido Socialista tende a ser menos de oposição e talvez exagerariam em falar de conciliação mas tem hoje não tem liderado hoje uma postura de oposição política à esquerda clara que que temos feito hoje inclusive assim eu não estou falando disso porque eu sou representante da França Assumis mas a opinião pública em geral concorda no fato que a França Assumis hoje é o principal partido de oposição de esquerda e o Partido Comunista o Partido Comunista tem a sua trajetória política que é um processo muito amplo nos anos até os anos 80 o partido era uma organização de massa social forte que inclusive permeava vários espaços de coletivos associações sindicatos que eleitoralmente teve 25% dos votos em eleição presidencial no passado então é uma estrutura política incomparável com a sua história que tem também se reduzido muito e hoje o Partido Comunista tem uma estratégia política que é principalmente nas eleições locais a gente tem visto isso onde há prefeituras que tem histórias locais como prefeitos comunistas etc eles têm adotado várias estratégias de convergência com o Partido Socialista para a vitória nas eleições isso inclusive tem causado vários acirramentos com as nossas posições políticas mas temos um trabalho assim quando tem os movimentos políticos os atos políticos caminhamos juntos e com felicidades e honra política para fazer isso Os comunistas são o aliado mais próximo à França em submissa e ao partido de esquerda no espectro da esquerda francesa Temos trabalhado muito bem e agora o François Rousseau que é o presidente do secretário-geral do partido tem declarado candidatura presidencial própria até porque eles não fizeram isso na eleição passada com uma vontade de marcar posições políticas no espaço não sei se essa candidatura irá até o fim nós veremos isso pode ser que sim mas é uma uma postura política distinta daquela que houve em 2017 por exemplo Se não há uma postura digamos aliancista em relação à França em submissa sim e há uma certa crítica por parte de todos os partidos de esquerda em considerar que a França insumissa não quer fazer o jogo da aliança e quer partir sozinha eu estou te falando isso tentando ser objetiva eu sei que é a crítica que está sendo feita ou seja o Jean-Luc Mélenchon já está querendo não está querendo conversar com a gente ele está ali para seguir sozinho e vai querer empurrar a goela abaixo e ele será no caso responsável da derrota da esquerda caso a gente a união da esquerda não aconteça nesse sentido uma outra coisa que é é preciso falar é que inclusive uma discussão que tem acontecido no Brasil em outros patamares mas que quando se discute em necessidade de enfrentar um inimigo comum muito perigoso como seria a extrema direita sempre volta aquela discussão da grande aliança republicana que não é assim no caso você tem dois tipos de aliança você pode se aliar todos dentro o que você chamaria de esquerda esquecendo ali os pequenos que acabam sendo os pequenos detalhes você pode fazer uma aliança maior como tem sido discutido no Brasil em volta vamos pensar daquela aliança de esquerda que é o tal do voto útil que acaba sendo terminando ali você tende também a discutir essa reflexão de que também tudo bem nós vamos não fazer revolução agora a gente não vai discutir mudança radical no processo de produção na relação com o clima nós precisamos lutar contra o sistema direita está entendendo essa é a prioridade então nesse sentido aí você constrói também uma outra narrativa na maneira de pensar as prioridades políticas nós consideramos que a única maneira de a gente sair vitorioso desse processo autoritário e de acerramento do neoliberalismo é uma ruptura profunda na maneira de se pensar o sistema produtivo nós temos inclusive demonstrado que o que a gente chama de bifurcação ecológica e não de transição ecológica tem a possibilidade de ser financiado e tem a possibilidade de se de transformar a economia para a reorganização desse sistema produtivo do trabalho e redefinição de uma maneira muito mais protetiva e segura de organizar a sociedade esse é o programa que defendemos e consideramos que são nesses momentos que é preciso inovar e ter a coragem de avançar nos projetos sociais e que há uma parte da sociedade que está demandando isso inclusive nas próprias eleições em 2017 tinha um acordo em que o programa político da França sumis era um dos mais avançados um dos mais críveis e mais elaborados agora veremos como isso avançará nos próximos meses até o programa da França em submisso ela tem uma clara coloração além ecossocialista e anticapitalista tá a França sumis nunca menciona o conceito de ecossocialismo e tampouco a discussão sobre o capitalismo em si é um projeto de governo não é uma visão política do mundo nesse sentido ele traz medidas nós por exemplo falamos da regra verde que seria um conceito que nós implementaríamos na constituição que define que você não pode retirar da terra mais do que você devolve pra ela isso tem a fim vários desdobramentos na maneira de se pensar a produção se pensar a organização dos recursos naturais etc essa é a maneira com a qual o programa da França sumis constrói sua ação que é um programa de governo Comprei Florianza a gente está chegando aqui ao final eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados às nossas convidadas o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos internautas tá eu estou lendo um livro brasileiro porque eu não passei esses anos no Brasil à toa e inclusive minha militância no Brasil está continuando me inspirando na minha atuação política na França e o livro que eu estou lendo devagar inclusive mas espero com muita profundidade é um livro que se chama Trabalho de Base e que está sendo publicado é um livro antigo na editora Expressão Popular e é um livro que traz vários aspectos dos princípios da educação popular e da maneira com a qual você traz uma articulação política de uma determinada comunidade para a luta de classe o autor é é uma coletânea né mas o autor é Ranulfo Peloso são uma coletânea do CEPIS que é um centro de pesquisa da educação popular eu comprei esse livro no armazém do campo do MST lá em Belo Horizonte alguns meses atrás e para mim quando a gente está a gente estava discutindo de extrema direita eu podia ter trazido um livro que discute sobre como entender extrema direita etc mas esse para mim me traz ensinamentos na maneira com a qual a gente precisa discutir que também é uma despolitização da sociedade para mim lutar contra a fascinação da sociedade é saber trazer as pessoas de novo para a luta de classe e para o que faz sentido para elas na sua realidade de vida essa seria a missão que eu pretendo ter e que eu considero que deve ter os militantes políticos então esse livro está me ajudando muito nesse sentido ainda não terminei portanto já sei um pouco do que ele fala por isso que eu estou conversando com vocês sobre isso e o filme tem um filme também né o filme e a série que você está assistindo então eu não estou assistindo série desculpa não consegui atender essa demanda mas eu queria mencionar também que esse ano a França está comemorando uns 150 anos da Comuna de Paris inclusive em março que era 1871 nós comemoramos né fomos caminhar no muro dos federados lá em Montmartre onde aconteceram os enfrentamentos e é uma data importante para a gente pensar né que já chegamos mesmo que durante tão poucos dias mas já chegamos a elaborar um programa político com esse nível de defesa dos direitos do povo de organização do povo importante com muito sofrimento também e muita morte e eu queria simplesmente recomendar são vários filmes mas tem um bonito e acessível que conta a história de Luiz Michel eu não tenho o nome do autor mas é muito fácil de achar e que é uma figura política mulher também né é um filme isso e que também conta como o o exílio que ela teve que fazer quando ela foi os trabalhos forçados na Nova Caledônia né foi levada lá não sei como é que fala em português em português onde você tem que trabalhos forçados e ela foi descobrir os canaques né os povos indígenas da Nova Caledônia e isso também trouxe pra ela várias inspirações pra continuar a lutar depois politicamente o desterro isso desterro enfim é uma figura política muito importante na história política da França e ela precisa ser lembrada nesse ano que estamos comemorando os 150 anos da Comuna de Paris então pra mim são esses recados porque nós falamos muito de ameaças políticas nós falamos de um contexto político difícil aqui no Brasil o nome do filme é a Rebelde Luiz Michele isso obrigada a produção a Michele que é a nossa produtora está aqui lembrando que o nome do filme é a Rebelde Luiz Michele a Rebelde e eu acho que é com rebeldia que nós precisamos fechar essa conversa porque falar de extrema direita nos obriga a nós ser ainda mais rebeldes e ainda mais determinados na capacidade de defender o projeto político de revolução popular e socialista e não podemos então nos despedir nessas notas difíceis mas sim nos despedir nessas visões políticas e nessa nosso papel no desenvolvimento dessas lutas vitoriosas Florent eu queria agradecer muitíssimo por essa conversa por essa entrevista por você ter atendido o nosso convite eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito suas informações e análises sobre a situação francesa que chama atenção preocupa e motiva as pessoas em todos os cantos do mundo muito obrigado pela tua participação no 20 Minutos Internacional de hoje Obrigada Breno eu espero também que isso tenha ajudado talvez a gente irá debater com os ouvintes pelos vários chats ali do site me coloco à disposição se precisar de continuar então as críticas também né a algo que foi falado Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional a nossa convidada de hoje foi a dirigente nacional do Partido de Esquerda da França Florence Posnansky nós voltaremos a nos ver no próximo segunda-feira próximo segunda-feira dia 10 de maio às 11 horas da manhã com mais uma edição do programa 20 Minutos o entrevistado na próxima segunda-feira 10 de maio às 11 horas da manhã será o professor Henrique Carneiro e nós vamos conversar sobre o fracasso da guerra às drogas vamos debater esse tema fundamental das sociedades modernas esse tema fundamental da segurança dos povos segunda-feira 10 de maio 11 horas da manhã nos canais de Ópera Mundo no YouTube no Facebook e no Twitter até lá e um grande abraço para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Ópera Mundo no YouTube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de Ópera Mundo é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.operamundo.com.br com um pequeno valor mensal você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade obrigado pela audiência e até